Tu és divina e graciosa, estátua majestosa do amor, por Deus esculturada e formada com a dor, da alma da mais linda flor, de mais ativo flor, que na vida é preferida pelo beija-flor. Vânia, muito obrigado mais uma vez pela participação aqui no nosso programa Talentos. Quer dizer a você o seguinte, nós temos ajudado a divulgar, e você principalmente, os seus companheiros todos, música popular brasileira. E agora nós ganhamos um canal, dois canais internacionais mais fortes que nós já tínhamos. Então, por exemplo, nós estamos aqui, eu até queria aproveitar a oportunidade de agradecer a audiência que nós temos na África. Oh, que lindo! Especialmente, obviamente, na África portuguesa e na Europa. Então, além das multiplataformas que nós temos aqui no Brasil, agora nós temos mais dois canais internacionais, além do canal internacional da Record. Então, nós estamos de canal internacional... Está uma beleza. Parabéns, hein? Para todo mundo e para a música brasileira. Sem dúvida. E o pessoal tem feito comentários, adoram, gostam muito. Então, para nós tem sido, assim, uma satisfação maior saber da penetração e da importância que tem a música popular brasileira. Sem dúvida, e ainda mais internacionalmente, né? Isso. Incrível. Vânia, a gente já esteve aqui, você já esteve aqui, nos deu a honra de estar aqui conosco. Antes, eu queria que você apresentasse o pessoal todo, começando pelo maestro. O maestro, grande maestro, arranjador, né? Produtor musicalmente de todo esse disco. Marcos Paiva, querido, grande contrabaixista brasileiro. Aí está. Aqui, o Nelton S., no Vibrafone, maravilhoso. E aqui nos sopros, César Roversi, maravilhoso. Bom, antes da gente continuar a conversa, vamos começar com a cantoria, que está aqui no CD que eu tenho aqui, que é Vânia Bastos e Marcos Paiva. E nós vamos falar aqui de um grande autor da música popular brasileira. Isso. Pixinguim, 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 ela tem esse aí. Esse, pixinguinha. O nosso grande pixinguinha, né? Adorado por todo mundo. Sem dúvida. Com qual que a gente vai começar? Qual, maestro? Com rosa mesmo? Você que sabe. Carinhoso. Carinhoso? Vamos lá. Que todo mundo já canta carinhoso junto. Bora lá, então. Vamos lá. Meu coração Não sei porquê Bate feliz Quando te vê E os meus olhos ficam sorrindo E pelas ruas vão te seguindo Mas mesmo assim Foges de mim Meu coração Não sei porquê Não sei porquê Bate feliz Bate feliz Bate feliz Bate feliz Quando te vê E os meus olhos Ficam sorrindo E pelas ruas vão te seguindo Mas mesmo assim Mesmo assim Foges de mim Ah, se tu soubesses Como sou Tão carinhoso E muito, muito Que te quero E como é sincero Meu amor Eu sei que tu Não fugirias Não fugirias mais de mim Vem 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 sentir o calor Vem Dos lábios Meus A procura dos teus Vem matar Essa paixão Que me devora O coração E só assim, então, serei feliz, bem feliz Meu coração Vânia, queria aproveitar e perguntar aqui para o Marcos Marcos, tantas coisas maravilhosas que o Pixinguinha fez em vida, né? Essa, eu acho que sofreu mais regravações ou estou enganado? É o mais conhecido? Com certeza, com certeza é o mais conhecido que o carinhoso Posso jutar que a letra dessa música é do João de Barro ou não? Chutou gol de placa Estou bem estudando Você como um bom historiador que eu sei que é Do Braguinha Brincadeira, do Braguinha, grande Braguinha, né? Eu acho que, inclusive, uma das melhores letras, mais casa, assim, né? Ela e Rosa, acho que são... Rosa também, está ordinário É impressionante, né? Está ordinário É impressionante E essa música, Herodo, enfim, não sei, você deve saber Foi muito criticada, né? Quando o Pixinguinha lançou Ah, não sabia Foi muito criticada, que ela é um choro em duas partes E na época, enfim, talvez as pessoas de casa não saibam Mas na época o choro era feito sempre em três partes Aliás, o choro, ele tem formado a música de um dito chamado Rondó Que é A, B, A, C e A O Pixinguinha fez um choro em duas partes Com uma certa influência jazzística E a imprensa, na época... Desceu a lenda Desceu a lenda Não, tá querendo inovar Quem pensa que você é, pô Então... Exatamente isso Esse, eu sou o Pixinguinha Esse, eu sou o Pixinguinha É Mas realmente é extraordinário Mas é incrível, né? É uma música que... Qualquer pessoa sabe cantar em casa As primeiras composições foram só tocadas, do Carioso É Depois é que veio a letra, é isso? Depois é que veio a letra, é Pixinguinha nunca fez letra e nunca compôs com ninguém, assim, automaticamente, né? As letras foram sendo colocadas posteriormente? Foram ser colocadas posteriormente, é As pessoas pegavam as músicas e letravam, né? Sim Enfim, e a obra dele é extensa, né? Com mais de mil músicas, enfim E isso é obra de composicional, né? Fora arranjos e etc, né? Mas é... E Carinhoso é sem dúvida a música que, enfim Tocou em propaganda, tocou em novela Tocou... Nossa, amor É uma música incrível, né, Valia? Todo mundo conhece A criançada de agora conhece Conheçada, é Muito gozando, muito gozando É uma música que você chega na rua e começa Meu coração E não precisa mais cantar nada Pessoal vai levar em frente Bom, dá pra gente ouvir mais uma agora? Já Vamos embora Então deixa eu segurar aqui Pra vocês poderem tocar Quer fazer... Quer fazer... Vamos fazer rosa? Vamos Rosa A gente vai fazer quatro? Vamos fazer quatro, lógico Claro Tranquilamente Vamos lá Se a gente tivesse tempo, eu ia fazer dez Dez, não quatro Tu és... Divina e graciosa está tua majestosa Do amor por Deus esculturada E formada como a dor Da alma da mais linda flor de mais antigo amor Que na vida é preferida pelo beija-flor Se Deus me fora tão clemente aqui neste ambiente De luz formada numa tela deslumbrante e bela Teu coração junto ao meu lanceado Brigado e crucificado sobre a rosa e a cruz Do afante peito teu Tu és a forma ideal, estátua magistral, a alma perenal Do meu primeiro amor, sublime amor Tu és de Deus a soberana flor Tu és de Deus a criação Que em todo coração sepultas o amor O riso afeto em sandaluz ou lentes cheios de sabor Em vozes tão dolentes como um sonho em flores Tu és lácte estrela És mãe da realeza És tudo enfim que tem de belo Em todo resplêndo da santa natureza Perdão Perdão Se ouso confessar-te eu hei de sempre amar-te Ó amor Meu peito não resiste Ó meu Deus o quanto é triste A incerteza de um amor Que mais me faz pena em me esperar Em conduzir-te em ti aos pés do altar Jurar Aos pés do onipotente em preces comoventes Te dou E receberam um som da tua gratidão Depois de remir meus desejos Em nuvens de beijos Hei de envolver-te até meu padecer Te todo ofendecer 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 Olha, a letra de quem é? De verdade, doutor Otávio de Souza Otávio de Souza O autor da letra dessa música Otávio de Souza Sim Eu não sabia a letra Pois é, ele é um... Eu me lembro que o cantor das multidões Gravou isso Ah Na década de 1930 Por aí e tal Que eu acho que foi a primeira gravação A primeira gravação Foi um grande sucesso Para não ter o charme e a beleza Que você transformou sinceramente A gente conhece a música Gosto muito Que lindo Que bom, Heródoto Vânia, a gente vai fazer um rápido intervalo Você está acompanhando o Talento Eu falei aqui das múltiplas plataformas Nós também estamos na internet Onde está todo o trabalho da Vânia Bastos Do Marcos Paiva Enfim, de todos aqueles que estão aqui conosco Rápido intervalo E a gente volta daqui a pouquinho Segunda parte do programa Talento Até já Olha, deixa eu contar um bastidor para você Enquanto a gente estava no intervalo Eles ficaram discutindo aqui Se iam ir para o Urubu Ou para o Gavião Eu, como sou corintiano E a gente vai para o Gavião Se é Gavião da Fiel A gente vai para o Gavião Mas eu só Eu queria pedir licença a vocês E a Vânia Vânia, é Nelton Nos companheiros Nelton É diferente do xilofone É, o xilofone é de madeira Ah, tá E aqui a gente tem essas teclas de alumínio, né E também tem esse pedal de sustento e tal Porque ele tem notas que podem ser sustentadas, né Eu tomei contato com esse instrumento na faculdade, né Que eu estudei percussão erudita na Unesp No Instituto de Artes aqui em São Paulo De percussão Exatamente Como um tambor Sim, sim Faz parte do nosso currículo lá Assim como o xilofone, a marimba, os tímpanos, né Sim Também Então É mais ou menos esse o meu contato Sim Bom, eu não conheço nada Gosto muito do instrumento Uma vez alguém me falou Meu pai tocava esse instrumento Olha E quem me falou foi uma pessoa Que era diretor da Fundação Getúlio Vargas Professor, doutor, falando e tal Mas como é seu nome? Ele falou, vamos dizer o nome Não é família Ah Falei, bom Mas seu pai tocava? Ele falou, é Meu pai Meu nome é Professor Mazuca Ah, senhor Mazuca Falei, você é filho do maestro Silva Ele falou, meu pai Puta, conheci muito o seu pai Gostei muito E ele tocava o que? Xilofone ou... Vibrafone Vibrafone, sim Temos também Garoto também Que eu acho que era mais ou menos na mesma época que ele tocava Tocava Temos aí alguns nomes importantes André Juarez também Que tem uma boa história no instrumento Ficou ótimo Ficou maravilhoso Muito lindo Muito legal Muito obrigado Bom, agora então, dirimindo a dúvida Vamos para o urubu ou nós vamos falar do gavião? Primeiro vai ser o urubu 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 malandro A linguagem da época, né? Tá Os homens malandros eram urubus ou gaviões Ou gaviões calçudos Então bora lá Opa, obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Tchau 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 Não, senhor, tira a dama, eu sou doutor, ah, encabulou, ah. Não, senhor, eu sou doutor, ah, encabulou, ah, encabulou, ah, encabulou, ah. Eu sou doutor, ah, encabulou, ah, encabulou, ah, encabulou, ah. E um músico deu um saxofone pra ele, um sax tenor, um admirador dele, da França, e aí ele trouxe pra cá. E daí com a dupla, né, do Benedito Laceda, com o Pixinguinha, o Benedito foi pra flauta, e ele colocou o sax tenor no choro, fazendo a parte do contraponto, que hoje quem assumiu foi o violão de sete cordas. Entendi. Quantos instrumentos você toca? Bom, aqui eu tô vendo três. É, não... O cachê dele é de três vezes maior que todo mundo, não? Não, eu toco todos os quatro saxofones, né, o soprano. Os quatro? É, o soprano, o alto tenor, o clarítono, o clarinete e a flauta. É, eu comecei tocando clarinete, aí depois abandonei, fui pro saxofone, agora a paixão de infância tá voltando aí, né? Tá muito bacana, muito bacana. Vânia, vamos lembrar o seguinte, a gente vai encontrar, obviamente, o seu trabalho, o trabalho do maestro, do Marcos Paiva, que vocês estão aqui, obviamente na internet, não é isso? A gente vai achar lá no YouTube, achamos lá no Spotify. Acha no Spotify, no iTunes, enfim, todos os canais lá. Bom, e o site? Tem endereço no site? Olha, o site da atração, é, no Facebook do Fran Carlo, Fran Carlo, produção, o Fran, talvez vá deixar aí os créditos. Eu tô falando que como nós estamos na internet também, ao vivo, no R7.com, tem tanta plataforma aqui, que eu nem sei mais aqui, vai passar um trem qualquer hora aqui. Ah, que lindo. E tem uma, olha, gente, tem o meu site também, vânia bastos.com.br, que ali a gente traça toda uma rota. Vânia bastos.com.br. Isso. Tá, aí eu fico sabendo exatamente o horário do show. Tudo. Direitinho. Tá tudo direitinho. Tá, enfim, como se diz assim, o repertório do show e mais todas aquelas maravilhas que vocês, vocês todos já fizeram. Sim. Representado por você aqui, que já veio aqui, acho que, sei lá. Umas quatro, cinco. Você veio muito pouco, você precisa vir mais aqui. Nossa, que delícia. Eu acho que tá vendo algum boicote aqui, não é possível. Record, boicote, não, não. Não, não é não, acho que eu já vim umas cinco vezes aqui. Não, mas tá muito excelente, maravilhoso. Sempre uma delícia, viu, Heródoto? Muito maravilhoso. Então, eu tô vendo aqui a seleção extraordinária e tudo mais. O show é, o show é, quer dizer, o disco tá sendo intercalado com várias músicas instrumentais. Tocadas por eles. Também do Pixinguinha, tocadas por eles. Arrasam, não é por nada, não, mas tem cada coisa, gente, um swing. Não precisa fazer isso só porque eles estão aqui, não. Não, eles sabem disso muito bem. Mas é um swing, é uma emoção, aquelas melodias do Pixinguinha, eles estão arrasando, viu. Eu fico ouvindo o disco, eu gosto muito, claro, de tudo que eu tô cantando e me deleito também nas músicas deles. Na parte instrumental. São oito cantadas e quatro instrumentais. Lindas, lindas. Bom, nós temos, então, tempo pra mais uma canção pra gente poder encerrar aqui o programa. Queria agradecer mais uma vez, mas obrigado. Obrigado, a gente que agradece. Muito obrigado pela gentileza. Com qual delas nós vamos encerrar? Gavião Calçudo. É uma música que eu já gravei há bastante tempo atrás, do Pixinguinha e... É uma xixi isso ou não? É uma xixi. Puxa, eu tô ficando bom, hein, olha o negócio aí. Tá esperto, hein. Ó, meu, ó, 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 ó. Tá espertíssimo. Vamos de uma xixi, então? Vamos de uma xixi. Olha, obrigado, viu, meu. Gavião Calçudo. Obrigado. Vamos lá, obrigado. Obrigada a você. Obrigada. Chorei, fiquei, fiquei sem meu amor. O gavião malvado bateu o asa, foi com ela e me deixou. Chorei porque fiquei sem meu amor. O gavião malvado bateu o asa, foi com ela e me deixou. Quem tiver mulher bonita, escondado o gavião. Ele tem unha comprida, deixa os marido na mão. Mas viva quem é solteiro, não tem amor nem paixão. Mas vocês que são casados, cuidado com o gavião. Chorei porque fiquei sem meu amor. O gavião malvado bateu o asa, foi com ela e me deixou. O culpado disso tudo são os maridos da agora. As mulheres andam na rua com as canelas de fora. Gavião tomando cheiro, vem descendo sem demora. Garra a mulher pelo bico, bate o asa e vai-se embora. Chorei. O gavião malvado bateu o asa, foi com ela e me deixou. O gavião malvado bateu o asa e vai-se embora. O gavião malvado bateu o asa, foi com ela e me deixou. E aí O gavião malvado bateu o asa e vai-se embora. Legenda por Sônia Ruberti